Música Depois de perder o emprego, este empresário tentou, por duas vezes, começar o próprio negócio. Mas foi apenas na terceira tentativa, na garagem de casa, que ele encontrou o caminho para o sucesso. O bônus do Léo nasceu de uma necessidade financeira e familiar. Ela começa em 1999, numa garagem, uma garagem que começou com muita dificuldade. E na realidade só tinha eu, né? O padeiro era eu, o vendedor era eu. E nós começamos assim, fazendo o próprio pão, os próprios experimentos. E a vizinhança era os principais clientes. Na garagem, o empresário veio para uma área de 300 metros quadrados. Aqui, ele produz até 200 mil quilos de produtos todo mês. O carro-chefe é esse daqui, o pão francês. Mesmo na crise, ele tem produzido 36 mil unidades por dia. A nossa linha de produtos chega a cerca de 50 produtos ou mais. Começa desde o tradicional pão francês e vai até o massa doce em geral. Grosso de coco, grosso de milho, variedades em geral. Tudo que a padaria necessita para ter um bom atendimento e uma variedade em pães. E todos eles congelados. Atualmente, a empresa fornece apenas produtos congelados. Os principais clientes são padarias, mercados e cozinhas industriais. O diferencial da pães do Léo é exatamente a qualidade. Desde a seleção da matéria-prima totalmente importada até o produto final. Criando assim uma satisfação enorme nos clientes, o consumidor final. A melhora do mercado, a reforma e ampliação na capacidade de produção da fábrica trazem boas perspectivas ao empresário. A pães do Léo vem se consolidando pela qualidade e nós não queremos perder isso. E o nosso futuro, com certeza, vai ser baseado na qualidade. E a nossa perspectiva é que cheguemos bem próximo do número um do Brasil. Hoje nós estamos número um na qualidade, mas queremos também chegar ao número um em quantidade. Música Música Música